Foi condenado no Vale do Aça a 17 anos de prisão, um homem de 30 anos acusado de um assassinato registrado no centro de Patinga. No mês de outubro, o crime vai completar 6 anos. Quer dizer que já tem o veredito então, né Gisele? Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, foi condenado o Bruno Silva Freitas de 30 anos, o Bruno Theo. Ele foi condenado pela morte do Rafael Pereira Pinho de 23 anos, que foi assassinado em 2016 no centro de Patinga. Este júri aconteceu novamente nesta quinta-feira. Este júri havia sido anulado e novamente o réu voltou aos bancos do tribunal do júri pra ser novamente julgado. A época dos crimes, a vítima, que é o Rafael, foi surpreendida por um homem que desceu de uma moto e efetuou vários disparos contra a vítima, que chegou a ser socorrida, mas morreu na ambulância. O Bruno, como eu já tinha dito, o réu já havia sido julgado em novembro de 2019, porém o primeiro júri foi anulado e ele foi novamente levado ao banco dos réus nesta semana. Após os trabalhos da defesa e também da acusação, o júri considerou o réu culpado e ele foi condenado a 17 anos de reclusão pelo homicídio duplamente qualificado, também por corrupção de menores e tráfico de drogas. Porém, olha só, este júri também é passível da defesa recorrer do resultado. Nico, eu volto com você. É, normalmente a defesa insatisfeita recorre, né, Gisele? E o Ministério Público também pode recorrer, né, para pedir aumento de pena e por aí vai, né. É, o crime vai completar seis anos, mas a resposta está aí, né. Para quem acha que nós estamos no país da impunidade, né, está aí mais uma vez a resposta, né. 17 anos foi a condenação. Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Daqui a pouquinho estão de volta.